Tem um seguipário ali, ó. Boa tarde, boa tarde a todos. Acabei de pegar o ramo, tirei uma horinha, vamos sequenciar aqui na viagem BR-116, aqui na Bahia, fazendo divisa com o estado de Minas. Divisa dos estados, Minas Gerais, Bahia. Sejam bem-vindos ao estado de Minas Gerais. Mudou o asfalto. Vou filmar um pouco do trecho aqui pra vocês verem. Pelo menos no estado de destino eu já estou, né? Vou pra... Meu nome é a cada lugar. Vossos Caldas, Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais. Vou mostrar até a entrada da 251. Claro que alguns bordes, né? Senão o vídeo fica muito grande. Ó, sem contar que o trecho não ajuda não. Vocês estão vendo aí? Aqui na região está marcando 27 graus, 27.5 graus, né? Temperatura. Ó. Sejam bem-vindos à Divisa Alegre. Pelo nome da cidade, a gente imagina, quem não sabe da história, né? Vou até postar aqui alguma coisa da cidade que eu vou pesquisar lá no Google e vou colar aqui pra quem assistiu o vídeo e quiser ver. Mas pra quem não conhece a história da cidade, pelo nome a gente só acha que é Divisa Alegre porque é um povo muito festivo, né? Um povo animado. Pelo menos a gente entende isso. Tá sempre de bem com a vida, vou dizer assim, Divisa Alegre. Apesar que o povo brasileiro é assim, né? Tanto é que o que não falta no calendário do Brasil é feriado. Deixa eu ver se eu me lembro de alguns. Janeiro, entre janeiro e dezembro tem a festa do Réveillon, né? Que já dura alguns dias. Aí dia 2 de janeiro é feriado. Dia 2 não, dia 1º de janeiro é feriado nacional. Aí tem fevereiro ou março, né? Pode cair em um dos dois meses. Carnaval. Março, eu não lembro se é março. Porque é páscoa. Ou se é em abril, acho que é em abril. Aí maio, dia dos trabalhadores. Junho, festa junina, julho também. Agosto, dia dos pais. Setembro, 7 de setembro. Outubro. Não lembro a festa de outubro qual é. Maio tem dia das mães também, né? Segundo domingo do mês de maio. Semana que vem é dia dos pais. Próximo domingo é dia dos pais. Meu primeiro dia dos pais. Meu primeiro ano do dia dos pais. Sem o meu rei. que vem é dia dos pais. Aí. Novembro, finado. E dezembro é Natal. Fecha até mais horas de dezembro. Já tem uma história de um povo alegre, né? O Brasil. Alegre, batalhador. Alegre, batalhador. Alegre, batalhador. Alegre, batalhador. Aqui a gente vai percorrer mais ou menos. Quarenta e cinco km até a divisa. E a divisa não, né? A divisa a gente já passou lá atrás. Alegre, batalhador. Até a 251. Pô, Tom Pedro. Eu dormi aqui só uma vez que eu me lembre. Que foi por essa empresa aqui. Só que eu não gostei não. Porque o sinal de celular é horrível. Não sei se é porque no dia estava chovendo. Eu não sei. Eu sei que o celular... Eu... Tenho duas operadoras. Todas duas eram ruins pra pegar. Pra ligar, pra... Rede de dados móveis. Eu tinha que ficar aí no... Lá na conveniência. Cerrar o wi-fi de lá. O lixo é todo feioso assim, pessoal. Todo feioso. Trabalhar num lugar desse... É bronca. E se fosse a civeta agora é bom. Mas cada cratera no meio do asfalto... Que misericórdia. Te vois, deixa eu ter. Um... 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 Fica a terra aí no meio. Essa terra no meio do buraco já são o pessoal que ganha uma moedinha, um trocadinho, um real, dois, cinco, cinquenta centavos, tampando os buracos aqui na beira da pista. E se for esperar o governo do estado, acho que a gente já tá andando por cima aí do Matagal. Isso aqui é o começo do Seguipari que eu peguei. Final, Matagal, pra mim é o final. E aí Logo aí da frente fica a entrada da 251 aqui em Minas Gerais, saindo da 116 pra poder ter acesso a 251. E aí 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 Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha. Pra ajudar o canal, beleza? Abraço a todos. E fiquem com Deus.